Sabe por que o 28 de junho é o dia internacional do orgulho LGBTQIA+. A versão que predomina é a da revolta de Stonewall Inn, um dos episódios mais marcantes na luta da comunidade LGBT por respeito. Em 1969, o Stonewall Inn era um bar em Nova York conhecido como ponto de encontro do público LGBT, numa época em que relações entre pessoas do mesmo gênero eram consideradas crime nos Estados Unidos. Acontece que na madrugada de 28 de junho daquele ano, a polícia resolveu fazer uma batida no bar usando de violência. A multidão de frequentadores do Stonewall Inn se revoltou e respondeu com igual violência, gerando o que ficou conhecido como a Revolta de Stonewall Inn. A partir daquele momento, parte da comunidade LGBT que até então se escondia foi às ruas protestar nos arredores do bar nova-iorquino. Ao longo dos anos, os protestos deram origem às paradas do orgulho LGBT, que acontecem em várias cidades do mundo, inclusive em Juiz de Fora. O 28 de junho é, sobretudo, uma data para fortalecer o movimento de luta contra o preconceito.